Vivo de Montreal no Canadá, estamos acompanhando a campeã Liv Morgan enfrentando a sua adversária de hoje, a Shotzi, a metaleira. Em duas semanas, a Liv Morgan tem um compromisso pelo título contra a Sheena Beisad. Shotzi agora colocando ela nos ombros. Cotoveladas, a Morgan tenta se livrar, consegue o giro, quase, quase bate a Shotzi. Liv Morgan sentindo bastante aqui o seu ombro e cotovelo esquerdo. Shotzi agora trazendo ela das cordas. Perigo para a Liv Morgan. Shotzi vai tentar seu finalizador, olha o suplex com a ponte. Quase, quase que a Shotzi consegue uma vitória. Combate bastante equilibrado graças a esse braço machucado aqui da campeã. Abraço também para o Claudio Sabadini, Cleide, Sabadini, tio e tia, que estão acompanhando em pelotas. O SmackDown de hoje. Venha campeã. Trocando golpes com o Shotzi. Liv Morgan Shotzi é tomar lá da cá agora. Esqueceram da técnica, partindo para a briga. Olha a Shotzi pelos cabelos. Quase nocauteada campeã. O juiz, Mr. Robson, pede por favor, solta o cabelo dela. Olha a Morgan com a... Ajoelhada dupla em cima da Shotzi. Vem a Liv Morgan. O Oblivion. Grande golpe, faz a contagem. E consegue a vitória a Liv Morgan. Na raça em cima de Shotzi. O campeão de SmackDown Women's Champion, Liv Morgan! Muita raça da Liv Morgan. Não está 100%, mas aceitou o desafio. E fica muito feliz com o seu título. Opa! Cheia na Baszler. Atacando a sua adversária. A desafiante ao título. Atacou a Liv Morgan e agora, com certeza, ela que é a especialista em submissões, vai atacar aquele braço. O braço lá já lesionado. Olha o que faz a Sheena Baszler. O que é isso? Vai quebrar, vai tentar quebrar o braço. Vou quebrar o seu braço, mas não hoje. Vou esperar o nosso combate. Eu podia ter feito hoje. É o único motivo pelo qual eu não quebrei hoje. Porque eu vou quebrar no País de Galhos. Nossa. Cheia na Baszler. Que perigo. Que perigo para a Liv Morgan no País de Galhos. Liv Morgan, com muita raça, conseguiu a vitória, mas recebeu um aviso e tanto. Da desafiante, o Sheena Baszler. E no começo do SmackDown de hoje, saiu de as gemas a Ronda Rousey, quando invadiu o ringue. Não queria deixar as dependências aqui da arena. Teve que vir a polícia de Montreal. Adam Pearce não prestou queixas oficiais. Portanto, a Ronda Rousey já está solta. Indo para casa. Esse é o campeão. O campeão. O chefe da tribo. Roman Reigns. A sequência do SmackDown. Roman Reigns vai ter um cara a cara com esse homem. Drew McIntyre. O desafiante ao título. No País de Galhos. E esse é o recado do Karon Kross. Um cara a cara entre o campeão e o desafiante logo após o intervalo no Friday Night SmackDown. Em 2021, na Áustria, quando veio a chuva, todos correram.